Oi, crianças! Terça-feira, 23 de junho, vamos para a nossa aula de História. No nosso último encontro, nós falamos sobre como eram as crianças do passado. Então, hoje, na página 30, nós vamos continuar falando nesse assunto ainda. Eu vou ler aqui o trecho da página 30, que diz o seguinte. A vida das crianças do passado era muito diferente das crianças de hoje, ou seja, de vocês. Algumas crianças frequentavam a escola somente para aprender a ler e a escrever, pois aos 11 anos, isso mesmo, com 11 anos de idade, eles já tinham que começar a trabalhar. Olha, outras crianças não frequentavam a escola. O professor que visitava a casa delas e ensinava as matérias. Então, observe essa primeira ilustração aí. As crianças estão em alguma fábrica trabalhando nessas máquinas. E aqui embaixo, eles reunidos numa mesa, todos sentados e prestando atenção que a professora está dando aula. Página 31. Eu vou pular essa daqui e vou para a 32. Os brinquedos do passado. Como eles brincavam, né? Brinquedos e brincadeiras existem há muito, muito tempo. Eles foram criados para alegrar as crianças e fizeram parte da infância de muitas pessoas que hoje já são adultas. Como os nossos pais, os nossos avós e até os nossos bisavós. Vejam algum desses brinquedos. Tem brinquedo que a gente brinca até hoje ainda, né? A cama de gato. A cama de gato é um brinquedo bem gostoso de fazer. É um pedacinho de barbante e precisa de duas pessoas, porque eu monto a cama de gato na minha mão... E a pessoa que está junto comigo vai tirar e assim a gente vai ficar brincando um tempão. Errou, começa de novo e não tem fim. Do lado, o carrinho de rolimã. Talvez vocês não conheçam, mas o papai com certeza já brincou. Até já deve ter feito um desses. O bilboquê. O bilboquê é um pedacinho de pau com uma bolinha que você joga. Nós vamos ter esse tipo de brinquedo um pouquinho mais pra frente pra estar fazendo. Não dessa maneira, mas nós vamos substituir esse pedacinho de madeira por uma garrafa descartada. Esse bate-bete. São duas bolinhas que você fica brincando, elas vão se batendo uma na outra. Perna de pau. Perna de pau são dois pedaços de pau que você constrói, coloca. O vovô e a vovó devem saber muito disso. A tia Fátima, quando era criança, brincava. Eu lembro que o meu pai fazia e era super divertido. Então, à medida que você ia treinando, ele ia aumentando o pauzinho pra ficar com a perna mais alta. Foi muito legal. Pega varetas, o bambolê que vocês conhecem. Esse pirocóptero, às vezes a gente vê ainda. Tem pirulitos que tem. Você usa o pauzinho do pirulito, coloca a hélice e solta ele. Ele vai como se fosse um helicóptero, a hélice de um helicóptero. Telefone sem fio, que vocês já conhecem. Cavalinho de madeira. O taco e as cinco marias. As cinco marias é uma belezinha. São saquinhos de areia, de arroz, o que der pra fazer. E vocês vão brincando. Quando voltar pra sala de aula, dá pra gente poder fazer e tá brincando junto, tá? A maioria dos brinquedos mudou com o tempo. Assim como o jeito de brincar. Antigamente, era comum as próprias crianças fazerem seus brinquedos sozinhas. Ou com a ajuda de adulto. Atualmente, a maioria dos brinquedos é industrializada. Ou seja, é feito em fábricas, né? E aqui diz a palavra infância. Infância é uma época da vida em que a pessoa é uma criança. Então, é a fase que vocês estão vivendo agora. A fase da infância. Então, o que vai ficar de homework pra vocês fazerem? Vocês vão voltar. Na página 31. Tem aí uma atividade. Que diz assim. Circure de verde as frases verdadeiras e de laranja as frases falsas. Número 2. Você concorda que deve haver dois tipos de brincadeira? Algumas só para meninos e outras só para meninas? E por quê? Por que vocês acham que deve separar? Aqui ainda nessa página 31, aqui na parte de cima, está dizendo o seguinte, ó. Era comum que os brinquedos e as brincadeiras de meninas fossem diferentes dos brinquedos e das brincadeiras de menina. Hoje não. Hoje já pode brincar. Meninos e meninas todos juntos. Mas, antigamente, era mais assim. Era separado, tá? E na página 33, tem outra atividade. Circule os brinquedos da página anterior com a qual você já brincou. E se não brincou, qual gostaria de brincar? E tem um diagrama pra vocês descobrirem. Tem a ilustração. Também não é difícil de fazer, não. Tem aí uma bola, um caminhão, o bilboquê, a corda, o peão, um videogame bem antigo, um quebra-cabeça, boneca. Essa bicicletinha aí, vocês perceberam que ela tem três rodas. Então, ela se chama triciclo, tá? E no último, brincando de historiador, você vai descobrir, você vai fazer assim uma pesquisa com alguém da sua família e pergunta qual era o brinquedo favorito dele quando criança. Na frente você vai colocar um exemplo. Papai, qual era o brinquedo preferido, favorito? Mamãe, vovó, ou um outro adulto que esteja aí. Mas tem que ser de alguém da família que já tenha feito algum brinquedo lá desses. Pra vocês perceberem a diferença do brinquedo de vocês. Certo? Então, esse foi o nosso encontro de história de hoje. Grande beijo, até o próximo. Tchau.